O Banquete das Abelhas O Buritizeiro floriu E as abelhas Tudo o que podem Do que Das pétalas do Buritizeiro Que caíram no chão Não sei se vai Ser bem visível Estou fazendo um vídeo De cócoras E não garanto bem a visibilidade Mas é o que estou Estou presenciando Nesse momento As abelhas italianas Se fartando com o pólen Das flores do Buritizeiro Termino mostrando A beleza Dos cachos do Buritizeiro Na árvore As abelhas Ali também Não perdem tempo Vejam vocês O movimento de abelhas No Buritizeiro No Buritizeiro Em todos os cachos É a mesma Asafama Todas querem um pouco Do néctar Boa tarde Para todos Boa tarde para todos Boa tarde para todos Boa tarde para todos